A Casa Lar Irmã Carmen de Araranguá ganhou equipamentos de informática adquiridos com recursos da Justiça Federal para o uso de crianças e adolescentes acolhidos pela casa. No mês de junho deste ano a gente participou do meio digital da Justiça Federal com marca de Criciúma onde a gente fez o projeto Casa Lar Mais Digital e buscamos o equivalente a 15 computadores, notebook e mais um CPU de mesa, um projetor e mais uma impressora HP. Isso tudo totalizou em torno de R$ 45.700 e foi através do edital que a gente participou. Novas atividades serão desenvolvidas pela instituição como novos cursos. Atualmente a entidade já possui um laboratório de informática, porém a tecnologia disponível já está um pouco ultrapassada. Hoje as outras casas não tem computadores, elas vão ser servidas com essas e com certeza que a gente vai estar fazendo outros projetos agora tão logo para assim que abrir algum edital que venha de encontro, para buscar algumas máquinas também para essas casas para dar uma condição de melhor para essas casas crianças ou adolescentes para pesquisas, enfim. Os novos computadores chegaram na última semana. Foram ganhados 15 notebooks, uma imprensor e um computador de mesa. De acordo com o planejamento, até o dia 1º de novembro o novo laboratório será inaugurado. É mais uma oficina da casa, não é só para os internos. Nós costumamos aqui na Casa Lar agregar os internos com o serviço de fortalecimento de vínculos, aquelas crianças, aqueles adolescentes que vêm durante um período aqui e outro período na escola. Tratando todas as crianças de uma maneira igual, então vai ser para todas as crianças e todos os adolescentes da comunidade também. As máquinas antigas já têm um destino. Os computadores que estavam instalados na instituição serão repassados às demais casas de acolhimento da Casa Lar. Hoje nós temos uma sala de informática, nós temos 14 computadores dentro dessa sala. Ele está bastante já superado. Só que diante dessa superação deles, eles ainda servem para algumas atividades lúdicas para as crianças. Nós vamos transferir para as casas de acolhimento, porque esses computadores foram doados também, esses mais antigos foram doados em outras datas, pelo Ministério Público, pela comarca de Sombrio e pela comarca de Araranguá. Então a gente vai distribuir nas casas-lares para que essas crianças possam utilizar esses. E esses darão lugar para os novos. E os novos com bastante vida ainda pela frente, a gente fará os cursos. E os novos com bastante vida.